Olá! Estar motivado é encontrar dentro de si um motivo para realizar alguma coisa. Os principais motivos que nos impulsionam são acreditar ou desejar algo. Para desejar, precisamos reconhecer nossos desejos. E estes só nos motivarão se desejamos aquilo que consideramos estar ao nosso alcance. Se desejamos algo que achamos impossível, em geral, não nos motivamos por não concebermos como chegar a realizar aquilo que estamos desejando. O que disse Henry Ford ocorre. Ele, ao inventar o automóvel que deu início à sua fábrica, disse Em não sabendo que era impossível, eu fui lá e fiz. Se considerasse impossível, não faria. Por isso, se algo nos parece impossível, já estaremos impedidos de realizar ou começar a colocar em ação. Talvez por isso, numa época em que cada vez mais achamos as máquinas sabidas, menos acreditamos em nossa própria capacidade e vemos as pessoas menos motivadas. Temos muito mais tecnologia para nos auxiliar e menos motivação ou desejo de realizar. Acreditar, por sua vez, nos leva a nos motivarmos mais. Acreditar que temos proteção, ajuda e mesmo acreditarmos em nossas capacidades, nos levarão com mais certeza a motivação e a ousadia. E daí, a enfrentar mais e melhor os desafios que qualquer realização nos exige. Marli Terra Verde, para a Rede Vida de Televisão.